Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Willy e esse é o canal Normal Game. Vamos dar continuidade ao jogo Eleven to Eleven Memories Returns. Então já sabe né? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e ativa o sininho. Beleza? Bora jogar! Sim, já comeu o pão. Ok, a gente tá aqui onde a gente parou da última vez. Ela tá pedindo pra pegar a lenha. E água também. E... Parece que a lenha tá aqui. E... Parece que eles não tem conversado muito sobre a guerra. Ele não encontrou o Max. Não encontrou o Max e a filha ainda tá doente. É, a fazenda do Kurt é bonita, né? Um lugar tranquilo. E voltamos ao Harry. É, consegui comida. Ah, isso não é comida. Ah, isso não é comida. Ou seja, isso é o que eu disse pra mim, de qualquer forma. Olha só, achei um chocolate aqui. Eu não posso dar esse chocolate, cara, isso aqui já tem dor, né? Ok, a garotinha está aqui. Oh, obrigado por esse chocolate. E por algum motivo, me lembrou do homem que a vida eu... O homem que eu acreditava enviando a inteligência alemãe. O Alemão e o seu cat. E aí está a gatinha. Aqui, Lottie. O que você faz aqui, Lottie? Aqui, catinha. Lottie. Lottie. Vem aqui. Oh, fazendo bagunça. Ih, a menina caiu. Eu fiz o que eu pudesse, mas a Lucy restou mal. Kurt, vem rápido. Nós precisamos de você. Eu vou usar os tetascoques na guerra. Tudo está em ordem? Kurt. Kurt. Eu gostaria que eu sabia como ajudar a minha garota. Eu vim para casa para ver minha esposa e minha filha. Para ter tempo com a minha família. E ainda... Nenhum de nós falamos. Eu pensei que eu poderia vir para casa da guerra. Eu pensei que eu poderia deixá-la por trás. Mas eu entendo agora, Catherine. E estou desculpa. Eu nunca posso deixar a guerra por trás. A guerra me segue onde eu vá. É, a situação dele está bem complicada. Tem alguém bater na porta. Aqui o jogo está pedindo para mudar aqui. E é o Harry. Estranho que os prisioneiros de guerra tinham uma certa liberdade, né? Ele chegou ao endereço dele e está acompanhado por um soldado. Então, eu estou desculpando de crédito deunden. Não se sabe como ele reagiria. É uma coisa ser amém com os inimigos em um tanque de temperatura. underground, but another being friends out in the open. I needn't have worried, though. Kurt and his family were kind to me. They took me in, gave me a bed to sleep in, cooked me meals. In return, I helped out on the farm and did what I could around the house. A few days later, Kurt took me to a nearby village. There were things his family needed. Lucy, his daughter, was sick, and Germany was struggling to feed itself by that time. Everyone was hungry. So while Harry looked for food, I looked for medicine for Lucy. The heart of my son, he looked so different. Dr. Siegfried has done his best. But my son cannot see you in a mirror. Maybe Dr. Lucy can help you. You have asked him? Opa, tem uma casa aqui Eu não posso acreditar que só um uniforme de meu filho Kurt, eu conto o Klaus com seu irmão Foi isso? Agora ele está totalmente desesperado Descobro Eu não tinha nada dito Mas eu te agradeço, Kurt Que você nos disse a verdade Eles devem estar falando daqueles corpos que o Kurt achou no campo de flores Oi Kurt, é bom te ver Hoje é o meu último dia Hoje eu vou voltar A Henrietta me disse do meu irmão É incrível que ele... não está aqui Agora eu não me preocupo com a minha família Nós conseguimos isso, certo? Ok Ok Então uma escada aqui Parece que não tem nada aqui não Não tem nada aqui Não tem nada aqui Nós não estamos atendendo pacientes hoje, deve ser a casa do médico. Será que dá para entrar pela janela? Que bom, achamos um remédio para nós. Muito feliz, meu irmão. Agora eu posso cuidar de você, Lucy. Eu posso trabalhar no meu plano para Harry. Kurt me confia com um dos seus tickets de rádio, mas as pessoas não eram muito amigas. Ok. Show! Não é para você. 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 Se você ganha, você ganha comida. Se você ganha, você ganha comida. Vamos jogar. Se você ganha, você ganha comida. 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 Se você ganha comida. Se você ganha comida. Se você ganha, você ganha comida. Se 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 você ganha comida. Ok, vamos basculhar aqui. Escada aqui. Mas não dá para usar não. Mais um colecionável. A escada aqui está bloqueada. Tem um pano aqui. Mas não dá para pegar. Será que tem que pegar o Harry? Wow. Hey! Tem que pegar. Ele vai continuar. O que? 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 . O que? O que? O que? O que? Então é o que aconteceu, Catrine. Eu tomo essas coisas da cidade. Eu fiz um plano para ajudar o homem que eu acredito para salvar minha vida. E por tempo que ele enviou a Light... E por tempo que ele enviou a Light Intelligence para me ajudar. Eu queria construir um balão para ele. Eu queria enviar ele para casa. Para sete ele livre. Ele quer ajudar o Harry. Vai ser uma longa viagem, né? Da Alemanha até no Canadá. De balão. E improvisado, porque ele está pegando pedaços de pano. Antes que eu conheci o Kurt, eu imaginava que qualquer Alemanha me matasse ao mesmo tempo de olhar para mim. E eu acho que isso é por causa das histórias que eu estava contando, sabe? Para as pessoas de casa, ele seria um velhão. É mesmo se entender o que o outro está falando, eles tornaram grandes amigos, hein? Mas eu estava muito rápido para confiar o Canadá. Muito rápido para chamar ele um amigo. Estranho, por que será que ele falou isso? Estranho, por que será que ele falou isso? Para mim? Para mim? Estranho, por que será que ele está fazendo? Ela não fez nada. O que? Isso vai dar muito bom, hein? Isso vai dar muito bom, hein? Nunca ocorreu para mim que eu tenha feito algo errado. Mas... nunca ocorreu para mim. Se eu entendi direito, então o Max é o cara da foto. Ele foi executado pelo Major. Se ele achar que o Harold tem alguma coisa a ver com isso, ele vai matar ele. Ele está gritando muito. Esse é ele. Esse é ele. Esse é o meu filho. E você fez esse desenho. Você está morto. Você é morto. Você é morto. E agora? Você é morto. Eu estava tão surpreso como o Kurt. Eu não sabia quem era o Max. É como uma foto do seu filho que ele criou algo. Ele tornou um botão. Ele poderia ver isso em seus olhos. Antes de nós conhecíamos, ele pegou muito rápido. Ele voltou para a guerra. E tomou um monte de minhas fotos com ele. A Alemanha está interessada apenas em sua final pressão na fronte Oeste. Eles acreditam que possam levar Paris. Eu não vim aqui para Paris. Por chance, eu fui reunido com o Franz. Eu não o vi desde o Vimy. O Franz foi construído para a guerra. Ele vai ser um aluno. 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 Ele vai ser um aluno valioso. Ele vai decidir me encontrar o homem em foto. Então foi isso. Kurt left. Eu? Eu resolvi criar aquele balão. Eu não sabia se eu podia fazer isso sem Kurt. Mas eu sabia que eu tinha que tentar. Eu sabia que eu ia morrer. Foi um aluno longa. Mas eu não queria gastar o resto da minha vida em Alemanha. E de volta de casa. Eu era Julia. Eu vou encerrar aqui. A história tomou um rumo bem dramático. Uma reviravolta. Algo que eu não esperava. Bom. Não deixe de se inscrever. Deixe o seu joinha. E ative o sininho. Beleza? Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.